Olá, seja bem-vindo mais um informativo do blog do Diogo, mais uma notícia aí que choca a cidade de São João do Ivaí. Foi registrada aí nesta noite do dia 27 de março por volta aí das 20 horas e 30 minutos né, após a polícia rodoviária de São João do Ivaí ser acionada para atender um acidente né, na PR-150, que liga o trecho de São João do Ivaí a Godói Moreira, preciso ali próximo a o distrito de Santa Luzia né, quando ali um veículo Gol né, estava trafegando um veículo de placas AHC 9275 de São João do Ivaí, que era conduzido pelo senhor Genésio Maria né, ele morava num sítio ali nas proximidades rurais. Sua Genésio e sua esposa estavam vindo do velório né, que aconteceu também ontem na cidade de São João do Ivaí, do senhor João de Deus também, que foi vítima de um acidente próximo à Jandaia do Sul, Amandaguari né, que foi atropelada ali quando vinha sentido a São João do Ivaí e também veio a óbito no local. Vocês estão vendo aí as imagens fortes né, deste veículo né, totalmente destruído e também da senhora né, esposa do senhor Genésio, a senhora Luzia Jardim Maria, de 64 anos né, que não resistiu ali os ferimentos e veio a óbito no local. É equipes do SAMU, equipes de bombeiro também esteve no local e também o Instituto Médico Legal de Ivaiporã esteve no local para a remoção do corpo. Um difícil acesso ali, o veículo caiu próximo à PR650 né, mas foi socorrido ali, sou Genésio, também tinha outra pessoa junto, estava em três pessoas né, mas ali não resistiu a senhora e veio a óbito no local. Uma notícia muito triste né, que choca mais uma vez o município de São João do Ivaí e a nossa equipe está levando para vocês essa informação, lamentável né. Lembrando vocês, que vocês não deixem de curtir o nosso canal no Youtube, para ajudar a levar mais informação a mais pessoas e também a nossa página no Facebook, para você ficar por dentro de tudo o que acontece em São Pedro do Ivaí região. Quem fala com vocês é Lendner Franco, o popular Joe Dubrog, direto de São Pedro do Ivaí.